Tá ligado? Sabe quando tu é pequenininho assim? Que tu andava pelado? Todo mundo teve essa época, né? De andar pelado Quando tu tem o que? 3 anos 3 não, mas não Eu lembro que quando eu ia naquela banheirinha, tá ligado? Todo mundo falava, mano Caralho, esse menor tem mó rolão, mano Os vizinhos falavam, caralho Quando esse menor crescer, ele vai tropeçar na piroca Porra, deu outra, amigão Deu outra Ontem tava caindo aqui, tropecei e bati de cara